Chegou o final de ano, é hora de você presentear todo mundo que você gosta e se dar um presente, né? Valorize o seu ano de 2013 e comece já 2014 com o pé direito comprando uma loja incrível. Aqui tem perfumes, você encontra também maquiagens, loções corporais e muitas promoções. Vários kits, ó que legal. Kit Natural Gifts com sabonete, hidratante e vela perfumada por apenas R$ 44,90. Ó esse daí com lacinho em cima também, muito legal pra você dar de presente. São sabonetes, já o kitzinho, por apenas R$ 29,90. Perfume, esse é muito conhecido, muito gostoso. Two and Two Sexy, apenas R$ 317,90 e também tem facilidade de pagamento. Rímel, é da Maybelline, a partir de R$ 22,90. Agora se você tá procurando o BB Cream, que é um sucesso o BB Cream, você encontra aqui também. Tem da L'Oreal e Maybelline por apenas R$ 35,90. Sombra, esse kitzinho já da NYX, por apenas R$ 29,90. E os pigmentos, aqui ó, que é um sucesso, já tem aqui da MAC por apenas R$ 40,00. Anote o endereço, rua Cabo João Teruel Fregoni, número 14, Ponte Grande, telefone 4969 8544. Lulufri é excelente pra você presentear e se dar um presente.